Na Semana Global do Empreendedorismo, homenagens e debates na Câmara dos Deputados mostram um contraste entre o desejo do brasileiro de abrir o próprio negócio e o sucesso do empreendimento. A estimativa do SEBRAE é que 90 milhões de pessoas estejam envolvidas com o empreendedorismo no Brasil. Abrir um negócio é a alternativa de muitos para gerar renda. Em 2008, o Brasil ganhou uma lei para permitir a criação de microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A lei facilitou a abertura de novos negócios e reduziu a carga tributária para os pequenos empresários. No plenário da Câmara dos Deputados, os parlamentares receberam empreendedores e representantes de entidades empresariais. No centro dos debates, além das homenagens, as dificuldades de se abrir e manter um negócio aberto no país. Tão bom ver essa casa repleta de lideranças que tem no seu dia a dia, na sua atividade, no seu trabalho, um compromisso tão belo com o desenvolvimento do nosso país e principalmente com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os parlamentares também comemoraram o dia do empreendedorismo feminino, que será celebrado nesta terça-feira. A deputada Adriana Ventura destacou ser preciso aprovar novas regras que facilitem a geração de renda no país. A gente tem obrigação de melhorar o ambiente de negócio, a gente tem obrigação de tentar simplificar as regras, Temos a obrigação aqui de legislar para que as leis sejam mais dóceis com o empreendedor, para que a gente possa ter mais liberdade, para que a gente possa gerar mais emprego. Ter um negócio próprio não é uma tarefa fácil, mas da metade das micro e pequenas empresas não tem reserva e 60% fecham o negócio em menos de cinco anos. Na verdade, o que precisa é que o empreendedor tenha conhecimento sobre o seu negócio, que ele tenha conhecimento sobre finanças. E eu vou dizer que não falta material para que ele busque esse conhecimento. E eu cito aqui o Sebrae, que ele tem uma cartilha que está disponível gratuitamente para todos aqueles que desejam aprender sobre como elaborar um plano de negócios.